Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária. Eu começaria por afirmar que aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. E existe uma maneira de evitar o ruído, que é o nada a fazer, e colocar a responsabilidade apenas no Governo Regional. E a Sra. Secretária Regional já vai perceber porque comecei por fazer esta afirmação. A Sra. Secretária Regional, sob a sua tutela, tem os recursos hídricos, sendo a água um bem essencial. Um dos compromissos no plano de investimentos é a remodelação da rede de água e esgotos, até porque sabemos que existe o problema das perdas e desperdício de água em sistemas de abastecimento e cujas causas, todos nós, podem ser várias, podem ser causadas pela necessária manutenção de equipamentos públicos, a elevada pressão e extravasamento de reservatórios, perdas e desperdícios de água na agricultura, entre outros problemas. O Conselho de Santa Cruz tem perdas na ordem dos 70%, cerca de 6 milhões de metros-cubos por ano e não querem fazer nada quanto a esta matéria. E refirmo ao Executivo Camarário JPP em Santa Cruz. E por isso as minhas questões, Sra. Secretária, são as seguintes e muito concretas. A Câmara reclama ao Governo Regional relativamente às perdas. Como pode o Executivo JPP exigir mais água se estão a desperdiçar e nada fazem a propósito? Pergunto diretamente à Sra. Secretária se a Câmara Municipal de Santa Cruz, que tanto reclama, se já apresentou projetos ou elaborou candidaturas aos apoios comunitários, é que daqui a 5 anos já termina o acesso a estes mesmos apoios e a Câmara Municipal nada fez. Pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhuma candidatura para a remodelação das redes que podem fazê-lo e depois acusam o Governo Regional. Para mais que o Governo e bem, pelo que eu li no orçamento, têm obras previstas nos municípios que estão aderentes à ARM. Que não é o caso de Santa Cruz, mas não basta apontar o dedo ao Governo. Pergunto, Sra. Secretária, se a Câmara Municipal já formulou ou candidatou algum projeto àquele município relativamente ao saneamento básico e às redes para evitar este problema das perdas de água. Nós, pela preocupação que temos com a falta de água de rega que advém das perdas nas redes de distribuição, sempre que estamos junto dos Presidentes das Câmaras, alertamos, disponibilizamos apoio para elaborar candidaturas. Já disponibilizei, porque falei com o Presidente da Câmara de Santa Cruz, mostrei a abertura para colaborar nas candidaturas, porque podia ser um problema de dificuldade de elaboração, porque as candidaturas não são fáceis de fazer. E a ARM efetua muitas candidaturas, pelo que estão agilizados nesse aspecto. Só que disponibilizámos esse apoio, mas, que eu saiba, não nos pediram ajuda e, que eu saiba, não entrou no programa nenhum. Neste caso, se fosse perdas, é P.O.C. Canais de Rega que é o programa.